A descrição da nossa campanha de AAP neste momento, estamos a alargar esta oferta a todos os municípios do território português para sensibilizar, em primeiro lugar, para dar os provéns pela reeleição aqui na Câmara do Porto, mas também oferece-me tanto este tejolo, que simboliza... Muita obra durante o mandato. É isso mesmo? Eu espero que sim, mas eu não vou usar este tejolo para nenhuma aula. Este não. Este é só simbólico e, especialmente, não é para usar. Muito bem. Depois tem aqui o artigo 65, a descrição do artigo 65. E a Constituição. Sim senhor. Tem aqui, descrito, que também é uma das... Nós vamos conhecendo a Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é isso. É. Eu estou... Antes daquela época, voltem-nos momentos. Que vamos conseguir, ainda podemos correr, antes voltem-nos. Já está a mandar um momento. Pronto. Pronto.